Após a preparação intensa e treinamento constante, Maria Fernanda Bione, de 16 anos, uma das alunas da Academia Silva, conquistou a faixa preta. Para ela, a conquista foi a realização de um sonho. É um sonho de todo taekwondo, eu poderia dizer, né? A faixa preta é muito importante, não que as outras não sejam, as outras são degrais, que você sobe com muita dedicação, muito treino. Então, chegar aqui e ter a oportunidade de fazer a faixa preta é algo que eu não consigo descrever, pois eu nunca imaginei que eu ia chegar nesse ponto da minha vida. É um momento que eu estou para decisões de faculdade, então, o taekwondo é um lugar onde eu vou para relaxar, eu vou para treinar, eu vou para esfriar a cabeça. Nas mais variadas cores, o movimento preciso e a exigência física aferiram a capacidade dos 120 alunos em relação ao conhecimento exigido para mudança de categoria. O exame de faixa contou com demonstrações, apresentação de luta e de técnicas de defesa pessoal. É uma formatura, eu sempre falo que a gente, quando começa no ensino médio, a gente quer concluir, quando começa uma faculdade, a gente também quer concluir. No taekwondo também é assim, são etapas, são fases. Então, hoje, como eu falei anteriormente, a gente fez exame para 68 alunos faixa amarela, nós fizemos exame para faixa azul, faixa vermelha e dois alunos para faixa preta. A importância é mais que uma questão de esporte, é uma filosofia de vida. É você estar superando limites, é você chegar aqui no exame e apresentar para o pai e para a mãe, apresentar para os mestres o que você aprendeu durante esse ano. É uma conclusão, no caso. Os pequenos ninjas também passaram pelo exame de faixa que ocorreu no sábado. Com garra e determinação, os pequenos mostraram habilidade e disciplina durante a prova. A pequena Maria Helena contou quais foram os passos exigidos para que conquistasse a faixa amarela. Fiz a luta, fiz a defesa e fui para a faixa amarela. Fiz a luta, fiz a defesa e fui para a faixa amarela.